Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de cálculo vetorial, em que hoje nós iremos fazer alguns exercícios que vão servir de base para vocês. Só que antes de iniciar, queria pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, poder se inscrever e também dar um like no vídeo, porque isso ajuda a fazer com que esse vídeo seja divulgado para mais outras pessoas. Então, posso contar com sua ajuda? Então, obrigado. Vamos começar aqui. O primeiro exercício é o seguinte. Eu tenho ABC uma base para o R3, então qualquer vetor pode ser escrito de forma única como combinação linear da base. Isto é, existem únicos números reais, então eu tenho essa escrita. Então, quando a gente definiu base, lá na aula número 3, a gente viu que o fato de eu ter uma base, ela gera o espaço. E aí, gerar o espaço diz justamente isso, que qualquer vetor do espaço pode ser escrito como combinação linear da base. Além do que, a gente sabe que uma base é um conjunto de vetores LI, e também já aproveito para lembrar que a quantidade de vetores da base é justamente a dimensão do espaço que a gente está tratando. Então, como eu estou no R3, eu necessito de três vetores para ter uma base, né? Três vetores LI. Só que lá, eu apenas falei que ele gera. O detalhe aqui do exercício é que essa forma de você escrever o vetor na base, né? Com combinação linear da base, ela é única. Então, de fato, esses números aqui são as coordenadas desse vetor nessa base. Fica bem definido essas coordenadas, tá bom? Então, para a gente provar isso, a gente vai fazer por redução absurda. Então, suponha que eu possa escrever de outra forma, tá? Então, suponha que podemos escrever V da seguinte maneira, ó. X1A mais YB mais Z1C, tá? Ou seja, suponha que ele admita uma ordem escrita que não é essa. Só para simplificar, vou chamar aqui de 1 e vou chamar aqui de 2. Então, veja. V é igual a isso e V é igual a isso. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou igualar. Então, igualando 1 e 2, obtemos Então, o que eu vou fazer aqui é passar isso para o primeiro membro, tá? E vou colocar os vetores A, B e C em evidência. Então, esse aqui vai ficar equivalente a... Colocando o A em evidência, X... Aí, veja. Esse cara que está aqui, né? Quando ele vier para o primeiro membro, ele vai vir negativo. Então, vai ficar X menos X1. Mais, coloco o B em evidência, né? A mesma coisa. Vai ficar o Y, aqui também vai vir negativo, menos Y1, mais C, Z menos Z1. Isso aqui agora dando igual ao vetor nulo, né? Já que eu passei todo mundo para o outro lado. Beleza. Aí, agora, ó. Basta a gente lembrar do teorema que, inclusive, a gente... Eu provei aí no vídeo anterior e foi apresentado no final da aula 3 para vocês, né? Bem, como A, B e C é uma base, em particular eles são L e I. E aí a gente viu que se eu tenho vetores que são L e I, é equivalente, ó... Quando eu pegar uma combinação linear do vetor nulo, os coeficientes, obrigatoriamente, eles têm que ser zero. É a única solução, tá? Então, com esse conjunto aqui, A, B, C, L e I, temos... X menos X1 igual a zero, Y menos Y1 igual a zero, e Z menos Z1 igual a zero. Basta passar para o outro lado, né? Então, X igual a X1, Y igual a Y1 e Z igual a Z1, tá? Então, de fato, a gente provou que essa escrita é única, né? Se a gente considera que existe uma outra, na verdade, essa outra é igual a escrita inicial, tá? Então, grava isso. Sempre que eu tiver uma base, eu posso escrever esse vetor de forma única nessa base. Agora, novamente, como eu gosto de chamar atenção para vocês, que aqui, às vezes, tem uma casca de banana. Se eu tiver um conjunto de vetores que não é uma base, e eu tenho um vetor que ele é escrito como combinação linear daquele conjunto de vetores, obrigatoriamente, aquela escrita é única? Não, certo? Ele pode ser que tenha mais de uma escrita. Mas, se for uma base, aí sim, a escrita é única, tá? Aproveito também para lembrar que na descrição do vídeo tem o PDF, um link lá que vai direcionar você para o meu blog, e você vai poder pegar o PDF da solução desses exercícios, bem como de todas as aulas, tá? Outra coisa é que também tem o nosso grupo no Telegram. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo, lá é um ambiente em que você pode enviar exercícios, e que, posteriormente, eu posso estar gravando aqui, resolvendo esses exercícios para vocês, tá bom? O segundo exercício que eu trago hoje aqui para vocês, ele diz o seguinte, que condições devem satisfazer os vetores A e B para que os vetores A mais B e A menos B sejam LD, tá? Então, eu quero encontrar condições sobre os vetores A e B para que o A mais B e o A menos B sejam LD, tá bom? Então, se a gente quer que A mais B e A menos B sejam LD, a gente também aprendeu que isso quer dizer que eles têm que ser colineares, ou seja, deve existir um número real em que um é múltiplo escalar do outro, tá? Então, para que A mais B e A menos B sejam LD, A mais B deve existir um X pertencente aos reais, tal que A mais B é igual a X que multiplica A menos B. Tá? Então, eu só escrevi aqui o que fala a definição de dois vetores serem LD, né? É que vai existir o número real, tal que eu posso escrever eles dessa maneira. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora, eu vou distribuir aqui e depois vou trazer para o primeiro membro, e aí vamos fazer algumas análises. Observe, né? Então, fazendo isso, ó, a gente fica A mais B, né? E aqui vai ficar XA menos XB. Vou levar para o primeiro membro, né? Vai ficar, ó, vai mudar o sinal, vai vir menos XA mais B, quando vier para o primeiro membro, mudo o sinal, mais XB igual ao vetor nulo, tá? Agora eu vou colocar o vetor A em evidência, né? Então, colocando o vetor A em evidência, vai ficar 1 menos X, e colocando o vetor B em evidência, vai ficar 1 mais X, igual ao vetor nulo, tá? Beleza. Aí agora eu vou analisar. Eu quero que isso aqui, né, seja atendido, ou seja, essa equação aqui seja atendida. Agora observe o seguinte. Se X for igual a 1, o que é que acontece? Se X for igual a 1, ó, vai zerar isso aqui, né? Porque vai ficar 1 menos 1 dá 0. E desse lado aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais 1, 2, né? Então, isso aqui vai ficar 2B igual ao vetor nulo, O que implica que B tem que ser o vetor nulo. Tá? Então a primeira condição é essa. Pra que esses vetores sejam LD, ou seja, pra que isso aqui aconteça, né? Porque lembrando que eu tô com o si só si aqui, ó. Ou seja, eu posso ir e voltar. Essa expressão é equivalente àquela, né? Tô apenas escrevendo uma expressão equivalente. Então, no caso, hein, como X é um real qualquer, eu vou analisar todos os valores possíveis pra X, tá? Então, primeiro caso, eu coloquei porque eu já vi que zerava aqui, ó. E não zerava aqui. Então, quando X for 1, eu tenho que B, obrigatoriamente, tem que ser o vetor nulo pra que isso aqui dê igual ao vetor nulo, né? Seja igual, aconteça essa igualdade aqui. Bem, da mesma forma agora, ó, eu olho qual é o valor de X que anula aqui, ó. Observe que se eu colocar X igual a menos 1, vai anular. Então, é o segundo ponto que eu analiso. Se X for igual a menos 1. Mas se X for igual a menos 1, ó, aqui vai zerar, então esse pedaço vai sumir. E se X for igual a menos 1, aqui vai ficar menos, menos 1, que vai dar mais 1. Então, aqui vai dar igual a 2A, igual ao vetor nulo. Só que pra essa igualdade ser verdadeira, eu tenho que ter o quê? Que o A é o vetor nulo, tá? Então, novamente, uma outra condição pra que aqueles dois vetores sejam L e D, é que ou o vetor B é nulo, ou o vetor A é nulo. Beleza, professor, você analisou esses dois casos. Agora falta analisar tudo o restante. Exatamente. Então, agora eu vou considerar, ó, X diferente do mais ou menos 1, que foram os casos que eu cobri anteriormente. Só que eu observe que quando o X é diferente do mais ou menos 1, nem esse termo se anula, nem esse termo se anula. Aí o que é que eu faço? Bem, eu vou passar o B pra o segundo mesmo, tá? E eu vou ficar com o seguinte, ó. A que multiplica 1 menos X igual a menos 1 mais X B. Só que, pra valores diferentes, X diferente de mais ou menos 1, esse valor não se anula. Então, eu posso passar ele dividindo. Então vai ficar, ó, A igual a menos 1 mais X sobre 1 menos X B. Então, ó, o que é que eu acabei de concluir aqui? Isso mesmo. Eu acabei de concluir, ó, que o A é um múltiplo escalado B. Ou seja, A e B são L e D, tá? Ou seja, isso aqui vai implicar que os vetores A e B são L e D. Então, em resumo, o que é que a gente provou agora? Bem, pra que esses vetores sejam L e D, três condições, né, podem acontecer. Ou o vetor B ser igual ao vetor nulo, ou o vetor A ser igual ao vetor nulo, ou A e B serem L e D. Então, se uma dessas três condições acontecer, a gente tem que aqueles dois vetores são L e D. Esse próximo exercício, ele é um exercício bem interessante, porque ele, a forma que a gente vai resolver ele, aparece muito pra variar os tipos de exercício. Então, é um exercício que vai nos fornecer uma ideia importante. E vocês lembram que, quando eu comentei lá daquele resultado, né, que um conjunto de vetores é L e I, se, somente se, a solução lá, né, que é a combinação linear do vetor nulo, tem a única solução como sendo o 0, 0, 0, né? A gente vai ver que ele vai se repetir bastante quando a gente tem exercício envolvendo base, tá? E é o que a gente vai fazer aqui. Então, veja bem, pessoal. A gente tem que esse conjunto aqui é uma base, tá? Não tá dita, mas é uma base pra OR3. E mostre que esse conjunto aqui também é uma base, né? Novamente, não tá dito, mas, como eu tenho três vetores, isso é uma base pra OR3. É isso que a gente quer provar. Bem, então, se a gente quer provar que esse conjunto aqui é uma base, né, então a gente tem que provar que ele é LI. Beleza, então como é que eu provo que ele é LI? E aí, então, devemos mostrar... Só pra me referir aqui, eu vou chamar isso aqui de conjunto alfa, tá? Que alfa é LI. Isto é, a gente já vai usar lá aquela equivalência. Bem, dizer que três vetores são LI's quer dizer que... Quando eu pegar aqui, P que multiplica A mais B mais Q que multiplica 2A menos 3B menos C mais L que multiplica B mais 2C. Não deu ali, vou colocar pra esse lado de cá. Dando igual ao vetor Nulo. Tá? Eu tenho que mostrar o quê? Devemos mostrar que isso aqui, isto é, essa equação aqui tem única solução. Que é P igual a Q igual a R igual a Z. Tá? Então esse é o nosso objetivo. É mostrar que essa equação tem uma única solução que é essa daqui. Então a gente já viu, né, no teorema da aula passada, que isso implica que esses vetores vão ser LI, consequentemente, vão ser uma base pra o R3. Pois bem, então, quando a gente pega esse tipo de exercício, a ideia é sempre o seguinte. A gente efetua aqui as multiplicações e depois coloca os vetores que a gente já sabe que é uma base, eles em evidência. E aí, a equação que a gente tem pra eles vai nos dar o andamento do exercício. Então veja bem, vamos fazer isso aí. Eu vou fazer a distributividade aqui. Então vou ficar, vou escrever bem no canto aqui, tá? Então, P A mais P B mais, ó, vai acompanhando, ó, tô fazendo aqui agora. 2QA menos 3QB mais ou menos, menos QC. Agora esse tema agora, né? Mais RB mais 2RC. Isso aqui dando igual ao vetor Nulo, tá? Beleza, aí agora eu vou fazer o que eu falei, ó. Colocar o A, o B e o C em evidência. Por quê, professor? Porque eu sei que ABC é uma base. Então, se ela é uma base, ela é um conjunto LI. E aí ver o que vai acontecer, né? Então, colocando o A em evidência, vai ficar aqui P, tem aqui, né? Mais 2Q, não tem mais A. Mais, coloco o B em evidência. Vai ficar P, menos 3Q, mais L. mais, colocando o C em evidência, vai ficar, menos Q, mais 2R, tá? Isso aqui dando igual ao vetor Nulo. Então, perceba o seguinte, ó. O que é que a gente tem aqui? A gente tem, ó, exatamente uma combinação linear linear do vetor Nulo por 3 vetores que são LI. Mas isso é exatamente essa caracterização que a gente escreveu, só que para os vetores A, B e C. Então, como eles são LI, a única possibilidade é que os coeficientes, ó, eles sejam iguais a zero. Então, como A, B, C, E, LI, temos, aí a gente vai montar um sistema agora, ó, P mais 2Q igual a zero, P menos 3Q mais L igual a zero, e menos Q mais 2L igual a zero. Tá? Então, chegou nessa parte aqui, ó, é resolver um sistema linear. E aí é o que eu sempre falo para os meus alunos. Você faz da forma que você se sentir mais confortável. Tá bom? Existem várias formas de você resolver. Esse aqui em particular, eu vou fazer usando substituição. Ele vai ser mais simples, ó. Eu vou pegar essa de baixo aqui e vou passar o Q para o outro lado. Então, Q ele vai trocar o sinal, né, vai ficar positivo. E aí eu tenho que Q é igual a 2R. Tá bom? E aí o que eu vou fazer agora é substituir os valores de Q aqui e aqui. Então, observe que substituindo o valor de Q aqui, nessa primeira equação, eu vou ficar com P mais duas vezes, ó, Q é 2R, né? Então, vou colocar aqui 2R. igual a 0. Já nessa daqui vai ficar o P menos 3, vou substituir o Q aqui, ó, entre parênteses, 2R mais R igual a 0. Tá? Então, colocando aqui, ó, arrumando, vai ficar P, aí 2 vezes 2, 4, então vai ficar P mais 4R igual a 0. E dessa de baixo, ó, vai ficar menos por mais menos 3 vezes 2, 6. Então vai ficar menos 6R mais R. Vai ficar menos 5R. Então aqui vai ficar P menos 5R igual a 0. Tá? Eu não vou escrever essa de baixo, não, porque vamos deixar ela guardadinha aqui. porque eu quero resolver, ó, esse sistema agora que eu tô apenas com duas variáveis. Novamente, você pode fazer por substituição ou aqui você pode fazer por adição. Então veja, o que eu vou fazer agora, ó, eu vou fazer por adição. Então, eu vou pegar essa segunda equação e vou multiplicar ela por menos 1. Então, quando eu multiplicar ela por menos 1, né, o que eu vou ficar é o seguinte, ó, P mais 4R igual a 0. E vai trocar o sinal, né, menos P mais 5R igual a 0. Então eu vou somar aqui, ó. Quando eu somar, ó, esse menos P vai cancelar com o P e aqui eu vou ficar com 9R igual a 0. Ora, 9R igual a 0 implica que R é igual a 0. Se R é igual a 0, eu volto nessa daqui, ó. Então eu chego que Q também é igual a 0. Mas se R e Q são iguais a 0, aí a gente volta em qualquer uma dessas expressões aqui, nessa, por exemplo, né, P é igual a 5R passando 5R para o outro lado. Então, também implica que P é igual a 0. Tá? Então, o que é que a gente mostrou? Mostramos exatamente isso, ó. Que P é igual a Q que é igual a R que é igual a 0. Portanto, esse conjunto aqui também é LI. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Esses foram os exercícios que eu trouxe para a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários com a pessoa dúvida. Também pode colocar se você está gostando das aulas, se você tem alguma sugestão para que a gente possa melhorar. O conhecimento, ele é construído em conjunto, professor e estudante. Então, eu estou aqui aberto para sugestões e se você quiser de uma forma mais direta, também pode entrar lá no nosso grupo do Telegram. Tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.